Oi gente, boa tarde. Tô passando aqui pra dar um alerta para os pais e mães de crianças. Hoje de manhã, graças a Deus, eu acordei com minha creche aqui, vocês viram, eu filmei. Logo em seguida, minha mãe me chamou pra conversar, que ocorreu um fato muito estranho hoje. Meu irmão e seu amiguinho estavam na casa da minha tia, sentado na porta, entre 10 às 11 da manhã, e um carro com quatro homens parou, um carro azul, e o motorista perguntou onde era o banco, se ele podia levar eles no banco. E o meu irmão, como é orientado a não falar com estranhos, vão entrar em carro, né, andar de moto, correu pra chamar a minha tia. Não, só minha mãe, só minha tia. Quando ele correu, que a minha tia veio, o carro já saiu. A minha tia só conseguiu ver a cor do carro, que era um carraltinho, azul. E os meninos viram que atrás, o homem que tava atrás tinha uma máquina fotográfica. Logo em seguida, minha mãe recebeu, minha tia veio deixar eles em casa, e minha mãe recebeu uma mensagem da prefeitura lá de Capizal, onde alertava a sequestro de crianças. Então, teve uma tentativa ontem em São José dos Basílios, tá tendo nos povoados e na sede. Então, eles mandaram um alerta geral. Provavelmente, o que aconteceu hoje foi uma tentativa. A gente vai... Já falei com o delegado, ele já vai averiguar nas câmeras como a cidade é toda monitorada. Com certeza, as câmeras pegou a placa do carro, a gente vai tentar localizar o carro e as pessoas que estavam dentro, pra ver do que se trata realmente. E, graças a Deus, aqui em casa, tanto nas duas frentes, tem câmeras que filmam e dão direto à delegacia. Então, ficou alerta só pros pais. Não deixe seus filhos saírem sozinhos, a partir de hoje. Sempre acompanhado dos pais. Alertem eles a não falar com estranho, a não entrar em carro de estranho, a não andar em moto de nenhum estranho. Ensinem seus filhos, gente. Acontecer algo, avisar pra vocês, por favor. E repassem o que tiver. Eu vou deixar a foto do alerta lá de Capizal pra vocês propagarem pra quantas pessoas vocês puderem. Eu vou deixar a foto do alerta lá.